E aí galera do meu canal, quem tá seguindo é o Jefão Balafate, estamos aqui Como é que você tá? Tudo jóia? Estou aqui no bairro da Lavra, em casa do nosso amigo Jusinho E aqui ó, aqui é o bairro mais distante, próximo da cidade aqui Que é o bairro da Lavra A motinha tá ali Passa cachorro! É o seguinte, daqui eu vou gravar como que ficou o bairro da Lavra depois de calçado Beleza? Tá tendo uma assassinata ali, vamos filmar Há 20 anos atrás só tinha terra aqui, ó Já tem uma tribo de índia aqui, ó o Dito matando o leitão A galera aí, dá tchau pro YouTube, Dito É isso aí, ó E daqui, ó, o que que eu vou fazer? Depois eu vou pegar a moto ali Por causa do famoso Zé Cacete Ó o Zé Cacete ali, o homem mais famoso da Lavra ali, ó Ó o Zé, depois eu vou fazer entrevista Depósito de gás de churu Beleza, e aqui ó, ali em cima A partir dali já tá o bairro Bela Vista Então o que eu vou fazer? Vou dar um pause rapidinho aqui E vou gravar a partir de lá Beleza? Bairro da Lavra, Dom Viçoso Tem franguinho na panela Alô, Dom Maria Bom mesmo Casa do tio Jaime Alô, tio Jaime Lá embaixo é a casa do tio Rezador Olha como é que tá o bairro da Lavra agora Tudo em calçado De bloquete Casa azul do Zé Maria Lava Jato Olha ali a toca do lobo Toca do lobo do japonês E bordelino Ah, toca do lobo Beleza Aqui na esquina do Alô da Boa Vista Pra lá Tem um sentido caixa d'água Aí sobe os cafezais Sentido a pedra arriscada Entre outros Aqui Desce pro centro de Dom Viçoso E aqui Sentido o bairro Cachoeira Enfim Aqui nós estamos no bairro Bela Vista Mas é mais conhecido como Risca Faca Vou tocar aqui pra frente Moto ligada de novo Igreja Congregação Cristiano Brasil Do bairro Risca Faca Aqui que vai ser um novo restaurante Aqui ó Vai abrir um restaurante legal aqui E aqui É Casa do Mongeir Fão Beleza Nós vamos descer aqui ó Se você falar que você mora no bairro Bela Vista As pessoas aqui sabem As pessoas de fora é Risca Faca E eu já vou mostrar Pra vocês Por que que aqui se chama Risca Faca Fala aí Vamos vendo Aqui é o bairro do Risca Faca Ruizinho Ó Marcão Por isso que o bairro chama Risca Faca Ó o salão de festa Ah gente O negócio é o seguinte Eu tô gravando no celular E tô de moto mesmo E Devagar a gente chega lá Não adianta dar um passo maior que a perna O importante pra vocês que estão fora Então É matar a saudade da nossa quebrada Fala Tio Mauro Vamos mesmo A nossa cidade ali ó Ehehehe Aqui a vange Não dava enchente a água passava em cima da ponte Mas faz tempo que não dá enchente grande assim Graças ao bom Deus Tom Viçoso Fotótica e Relojoaria Relojoaria do Zezinho Eu vou virar pra vocês Pra gente fazer o percurso Antiga farmácia Ó o Cido O inventor do palito Tom Viçoso Antigo cartório Bar do tiozão Antigo bar da Teté Tá aqui ó Barjinha Pra não fazer esse vídeo aí Pessoal bebendo Lá o Cido E é isso aí Gente Aqui ó O açougue do Leonel Padaria De a lotérica Que é tudo junto agora Estamos aqui no que era Já foi a rua principal do comércio Não o Cido Hoje não é mais Aí temos aqui o bar do Célio Bar do Pouco Bar do Porto Prefeitura Municipal de Dom Viçoso Clube Recreativo Doutor Ivo de Lima E aqui está a nossa praça Eu sei que tá meio Tá meio colocado Mas Eu vou fazer um vídeo Com mais clareza Olha o Jean Olha o Jean E aqui estamos nós Gente Vou fazer em dois Três vídeos Porque senão Vai me colocar com eles Beleza As coisas irão melhorar E nós vamos ter uma câmera melhor Nós vamos lançar um GoPro Por enquanto É o meu que está tendo Vidraçaria Já eu volto Já eu volto Aqui é o famoso Pau Mole Eu vou explicar pra vocês Depois eu vou fazer um vídeo Só sobre a história Do Pau Mole Que consiste no que Dos senhores aposentados Da cidade Ficarem jogando Daí o nome Virou Pau Mole E pegou Você falar onde é o Pau Mole Todo mundo sabe onde é Estamos na rua Dom Ferrão Que são duas ruas Com o mesmo nome São as ruas Dom Ferrão Aqui está o pessoal Do Zé do Ônibus Agora vamos ver Se vocês sabem Por que o nome é Zé do Ônibus Olha o Cleito ali Os maiores produtores De café de Dom Sousa E aí Cleito Dá um oi pro Youtube aí Ai meu Deus Não pode morrer a moto Então É isso aí Tá vendo Eu vou dar uma paradinha ali Para começar Para fazer um assunto importante Eu vou fazer Outro vídeo Para vocês Bom Eu quero fazer o vídeo De cada bairro De cada local Entendeu O cartório está aqui Agora gente Ó Registro de notas De tabelião É isso aí Vamos tentar Para a moto aqui Aí No vídeo Eu falei Que a rua de cima Era a rua Principal do comércio Mas agora A rua principal do comércio Passou a ser a rua de baixo Onde nós tem O laboratório O mercadinho Bar Uma loja de imóveis Legal Tem a lanchonete ali O barante Tem uma loja de roupa Da Mabel Aqui que está fechado Hoje é domingo E o mercadinho Da Érica também Lá tem a quitanda E naquele muro amarelo Onde era A ferraria Ferraria Que foi O negócio é mais com ferro Sou narciso E eu saí do vídeo Vamos ver se dá Para pegar por aqui Eu estava lá em cima O bairro da Lava É lá atrás Ainda tem ali Aqui a casa Da Dona Cida Da Pensão Que ela morava Na praça Não deve ter Saído almoçoso Hoje Tem um posto De gasolina ali Galera Se você gostou Deixe seu like aí Mas vai melhorar A qualidade dos vídeos Vou fazer uns vídeos Mais Mais informativo Por enquanto Só foi agora Que eu fiz Só para fazer um teste Beleza Valeu